E aí, aqui tá falando, aqui é o Fassinora, e eu tô trazendo aqui pra você mais uma notícia no nosso Notícias do Fassinora Nossa série de vídeos a respeito de novidades, né, e como você deve imaginar, notícias também Basicamente sobre videogame, mas de vez em quando a gente fala sobre outras coisas Vou falar aqui sobre o GeForce Now, que é o serviço de streaming de jogos da NVIDIA que chega ao Windows Ele promete transformar, basicamente, qualquer computador com esse sistema operacional Em um PC gamer capaz de rodar os lançamentos mais pesados, entre outros jogos Como fundo aí, vocês estão assistindo um pedaço de uma partida do Down of the Tiberian Age Que é um mod do Tiberian Sun, que foi apresentado aí no episódio 28 dessa nossa série de vídeo Eu vou deixar o link nas notas do episódio pra vocês conferirem E eu vou falar sobre ele mais tarde, minhas primeiras impressões A ideia é que o traço de GeForce Now lembra serviço como o Spotify e o Netflix E é extremamente inovadora, genial e também simples Ela leva a carga de processamento dos games para a nuvem E através de uma boa conexão à internet, o usuário envia os inputs Recebe sons, imagens, etc É como se estivesse com teclado o mouse joystick na sua casa E ele ligado a CPU a uma grande distância Pelo menos é assim que eu imaginei Não sei se é exatamente isso Essa plataforma foi anunciada pela NVIDIA Que é a fabricante da GeForce Durante a SES 2018 Com a premissa de transformar um PC de 200 dólares em uma máquina de jogos Mas também recomendou, como eu falei, ter uma boa internet O que é um problema aqui pra gente que é brasileiro A NVIDIA falou que recomenda ter 50 MB por segundo Mas talvez uns 25 MB sirva Mas é difícil arrumar aqui por um bom preço Essa conexão à internet No site oficial da empresa também tem a lista completa de games compatíveis com o GeForce Now Mas eu destaquei alguns que eu acho mais famosos E uns são lançamentos, não quer dizer que sejam os melhores Tem o Doom 4, o 2016 Tem o Paragon, o Fallout 4 Tem o Fallout Vegas também O outro que parece que é melhor que o Fallout 4 Tem o Sky em Special Edition Tem o Wolfenstein, o Daniel Colossus Tem o NBA 2018, 2017 Tem o bom e velho Minecraft Velho sim, né? Não é tão velho, mas também não é tão novo Tem o Counter Strike Global Offensive Tem o Cuphead também É um jogo novo Que tá chamando muita atenção Tem o Diabo 3 Tem o StarCraft 2 Tem o Overwatch Tem o StarCraft Remastered O Remasterizado que a gente falou também Em algum notícias do Farsinora Tem o Star Wars Battlefront Resident Evil 7 Biohazard Half-Life 2 Guerres Mods E vários outros Tem a lista lá Da pra você Dá uma olhada aí com calma Não são apenas lançamentos Os mais recentes Mas também tem jogos Que não são tão antigos Mas também não são tão novos Como vocês viram É interessante dizer também Que o usuário só vai precisar De ter os jogos adquiridos Você não vai ter que comprar O jogo na GeForce não Ou seja Eu tenho o Doom 2016 no Steam Eu vou lá e instalo ele na nuvem E posso jogar Por enquanto O que eu vi aqui No FAQ Da NVIDIA É que tem também Os jogos da Blizzard Que vocês viram aí E da Uplay Eu acho Não tenho certeza também Que você precisa ter uma placa Uma placa de NVIDIA Porque fala um negócio de Drivers lá E ficou meio assim Pra mim foi um pouco implícito Que deve precisar Não sei Tem um Vou deixar o link do FAQ também Pra você dar uma olhada aí Com calma Agora tem a Notícia ruim Além da internet Você vai precisar E vai ser difícil Pra nós Aqui brasileiros Ela Por enquanto É de graça O GeForce Now Mas Não é Na fase T Fase Beta Mas não está disponível Para o Brasil Só Europa e América do Norte E também Não há qualquer informação Sobre quando Essa inovação Interessante Chega aqui Para o nosso país Por enquanto Tem algumas limitações Você pode jogar No máximo Quatro horas Direto Ou depois Pode reconectar Só não tem garantia Que vai ser Cair no mesmo servidor Que você estava jogando antes Mas de graça Pra quem está podendo testar De graça É uma boa Eu fiquei Eu achei bem interessante Eu Não sei Quanto Que isso vai chegar Aqui Se isso é Que vai chegar Para o Brasil Mas para quem Tem um computador Antigo Que está aí Encostado Pode Aproveitar ele Jogando os jogos De ponta Os Que não Iriam carregar De qualquer maneira Sobre o Down Under Tiberium Age Eu acho Que vou fazer um vídeo Só a respeito dele As minhas Minhas impressões Mas Eu Gostei Bastante Não é tudo Que eu esperava Mas Está divertido De jogar Os gráficos Os efeitos sonoros Tudo E a interface Foi assim Tudo que eles puderam melhorar Sem descaracterizar O jogo Eles melhoraram Tem as unidades novas Mas você pode jogar Sem elas Só você escolher O modo clássico Esse aí No caso Que vocês estão vendo É um skirmish Bom Eu vou ficando por aqui Era só isso mesmo Que eu tinha para falar Aí eu vou pedir Eu de sempre Que é o que todo mundo pede É curtir Comentar Compartilhar o vídeo Assinar o canal E etc E também ficar aí Com aquele abraço Fascínora E aguardar Até a próxima Tchau